que agora recebe a Rádio Jornal 710 AM de Maceió, em Alagoas, com Moreira da Silva. Alô, Moreira da Silva, bom dia! Bom dia, Luciano. Um prazer estar com vocês aqui nesse programa Brasil em Pauta. Bom dia, secretária Tatiana Laferda Prazeres. Secretária, para 2012, a política de incentivo ao comércio exterior do governo brasileiro, ela pode trazer mais desenvolvimento para estados pequenos, como é o caso do nosso estado de Alagoas? Sem dúvida. Essa é a ideia, esse é o nosso objetivo, estamos trabalhando para isso. Além do reintegra, que eu acabei de me referir, que é uma desoneração das exportações, nós estamos trabalhando com financiamento das exportações, a ideia é que nós possamos aperfeiçoar os mecanismos existentes de financiamento. Estamos trabalhando também com promoção comercial, algo que é muito importante para garantir que o produto brasileiro chegue ao exterior, chegue ao seu mercado de destino de maneira competitiva. Estamos trabalhando também para que cada vez mais estados com menor participação no comércio exterior possam se engajar nesse grande momento que vive o comércio exterior brasileiro, que vive a economia brasileira, quando nós analisamos justamente as vendas externas do Brasil. A ideia é que nós possamos, principalmente por meio de atividade de promoção comercial, por atividade de cultura exportadora, garantir com que cada vez mais estados que hoje representam um pouco do que o Brasil vendem para fora, mas que tenham um potencial grande, possam justamente, enfim, contribuir ainda mais para as exportações brasileiras. Alguma outra pergunta? Moreira da Silva. Só acrescentando para a secretária que, no nosso caso do estado de Alagoas, o nosso forte é a cana de açúcar, exportação do açúcar. Isso pode também crescer e nos dar mais apoio, não é, secretária? Sem dúvida. O estado de Alagoas, além de açúcar, vem de etanol, vem de fumo. Enfim, acabamos de derrubar uma barreira importante às exportações brasileiras de etanol no mercado americano. Entendemos que é um grande potencial não apenas para o açúcar, mas também para o etanol. Estamos convencidos de que o estado de Alagoas pode contribuir ainda mais para as exportações do Brasil. Trabalharemos para isso.